vocês acham que essa queda também é pressão ou tudo que está acontecendo? acho que a questão é o juro, a redução do juro você aumentando o juro nominal você reduz a taxa de desconto na hora que o cara despenca a Nasdaq, na hora que o cara despenca o SP500, diminui a quantidade de riqueza no mundo, diminui a quantidade de dólares que dólares também são criados sinteticamente contra colateral de ação, de imóveis eles estão destruindo o valor das coisas a questão é que a maioria das pessoas não está percebendo que reduzir taxa de juros não vai controlar a inflação porque a inflação não está sendo provocada pela redução de taxa de juros a inflação está sendo provocada por perda de produtividade por sanção, por tributo por tranca tudo por coisas absurdas, negócio de meio ambiente essas desgraças que vão provocar a inflação o que resolvia a inflação é você reduzir o tamanho da porra do Estado, que eles não vão fazer não, o Estado só aumenta não tem como e vem cá Edilson vem cá Edilson, se o cara aumentar o juro de 0 para 5 e a inflação mudar de 5 para 10, tem alguma diferença no juro real? porra nenhuma, não é isso? não, e outra a inflação que eles fazem ali nunca é real porque quando você coloca na ponta do lápis alimento, qualquer coisa você ganhou dinheiro do que deixar em qualquer tipo de aplicação que eles vendam só existe uma medida objetiva de inflação que é o aumento da base monetária que no Brasil nos últimos anos foi em média acima de 25% se você não lucra acima de 25% líquido e descontado o risco em real você está perdendo riqueza você vai se foder isso é verdade e cara, eu não consigo colocar na cabeça das pessoas isso porque ele acha que o dinheiro está lá no banco está na poupança até ele tirar da poupança coloca ao menos a renda fixa ao menos faz isso você vai perder menos você vai estar perdendo do mesmo jeito mas não com modismo é demais mesmo eu falando você tira daqui e coloca aqui o pior é que a maior parte da reserva de balão do Brasil não está em reais está em imóveis que vai ser um investimento pior do que em reais vai ter bairro vazio no Brasil em 20 anos a população do Brasil já está envelhecendo 3% ao ano nós já passamos do bônus demográfico do dividendo demográfico o Japão perde meio milhão de pessoas por ano e vai perder cada vez mais o Brasil vai passar por isso exponencialmente o Japão perdia 50 mil pessoas por ano há 10 anos agora é meio milhão é assim que funciona começa um pouquinho e depois a porra explode a questão é que como a gente conversou no início as pessoas a noção de exponencial é contra intuitiva as pessoas não conseguem perceber processos exponenciais ele interpreta aquilo como uma coisa linear como as marés que é um pico e volta um pico e volta o cara entende como linear não é o nosso cérebro não foi evolutivamente preparado para entender as coisas como exponencial é que se como linear a porra é exponencial a população do Brasil vai envelhecer exponencial e depois vai cair exponencial e só vai voltar a crescer a população ou pelo menos parar de cair 20 ou 30 anos depois de acabarem as leis feministas e o welfare na hora que isso acontecer na hora que acontecer na hora que acabar o estado social na hora que acabar as leis feministas é porque acabou a república brasileira acabou a democracia mas cara graças aos políticos fala Alain se não depois eu volto não cara tudo isso aí que o Ritalo está falando aí pode ser encontrado lá na lei de Wagner que diz que o estado tende a crescer sempre em riqueza e poder que é o tema do principal livro do professor Olavo isso ao passo que ele diminui quando a sua população diminui também que ao próximo momento que acontece o colapso populacional o próprio estado vai acabando por si só também tem o documentário do Jardim das Aflições lá do Josia Teófilos até no Youtube e tem também o livro do professor Olavo que fala justamente dessas questões aí lei de Wagner mas vocês não acham que as pessoas estão abrindo os olhos porque cara estou vendo mais pessoas libertárias quantos filhos você tem Edson? eu ainda não tenho nenhum que idade você tem velho? cara estou chegando para as 40 pois é você abriu os olhos porra a galera abriu os olhos que não vai ter previdência a galera abriu os olhos que não vai ter previdência a galera abriu os olhos que no que real não vai valer mais porra nenhuma hein? adianta eu querer ter bitcoin se não tiver ninguém para cuidar de você hein? não não eu vou ter né mas assim estava me preparando porque foi uma guinada esses últimos anos e agora eu estou preparando e procurando também porque não é fácil e é difícil e você escolher a pessoa errada para você engravidar meu irmão é foda é pior que perder dinheiro você ter filho com puta etc é foda humilhação do caralho hein? é o resto para a sua paz espiritual acabou né hein? vamos voltar no bitcoin cara eu quero a opinião de vocês eu já sei das altcoins mas vocês acham que todas as altcoins elas ainda vão sobreviver no futuro mesmo numa hiper bitcoinização ou não? pode sobreviver várias altcoins podem sobreviver mas não como reserva de valor essa que eu mencionei mesmo tem libre do pessoal lá do Odyssey tem várias que tem que tem finalidade que tem um fim e tal que tem alguma utilidade e que você olha o gráfico dela teve um pico e depois a porra só vai se fudendo não é isso não em bitcoin a porra só perde valor pode continuar existindo como o litecoin pode existir daqui a 50 anos e valer mil vezes menos em bitcoin do que vale hoje né? é o real o dólar o dólar existe há séculos não é isso? há 100 anos atrás há 100 anos atrás um dólar era 20 uma grama uma onça de ouro era 20 dólares hoje é 2 mil não é isso? é 2 mil porra ele mais ou menos o dólar existe médio né o cara que achava que o dólar era moeda de ouro de 20 não existe mais né tem uma frase né que as moedas fortes duram mais ou menos 100 anos né a cada ciclo que teve é 100 100 e pouquinho isso então acho que o dólar já tá passando do tempo e aí vai ver a era do bitcoin eu não encaro o bitcoin como moeda eu encaro o bitcoin como reserva de valor eu acho que o dólar pode existir inclusive se eles desapropriarem 3 milhões de bitcoins se eles desapropriarem 3 milhões de bitcoins eles tem dinheiro pra se financiar gerações eles vão ser a última moeda a ser destruída 3 milhões de bitcoin é foda é bitcoin pra caralho se você considerar que tem entre 3 e 4 milhões de bitcoins perdidos perdidos porra e fora esses acabou não tem mais porra nenhuma é tudo de pessoas que o que o Druckenmiller falava que são zelotes religiosos é um cara que vê a porra cair 93% e continua comprando não vende a porra tipo assim se os caras tirarem e secarem o mercado a porra vai aumentar por 50 em uma semana ninguém vai querer vender tipo assim o que? eu conheço gente que cara pô tá caindo aí que tá rindo eu mesmo tá caindo tô rindo nem olho nem olho cara juro pra você o pessoal fala e vem falar assim pra mim a edição é porque você comprou lá atrás mas é barato é velho então por que você não compra agora porque lá no futuro o pessoal fala a mesma coisa pra você e tem questão dos ciclos também que a galera todo mundo acha que sua altcoin favorita vai durar esse ciclo sendo que já diversas outras que vivem a partir a partir de hype já assumiram praticamente por olhar lá no coin market cap a reserva de valor viu Edilson se você observar inclusive comenta isso no livro a evolução das reservas de valor da utilidade da utilidade fim e da desmaterialização do dinheiro ela é progressiva o primeiro dinheiro da humanidade há 5 mil anos atrás ninguém via valor em ouro ninguém via valor em ouro o cobre era muito menos valioso do que uma obsidiana do que uma pedra que você podia fazer uma ponta de flecha um machado não é isso? primeiro eram ferramentas o dinheiro depois de ser ferramenta eram contas e tal coisa que você podia usar que você podia ter uma finalidade você podia usar pra moer alguma coisa aí depois passou a ser cobre aí a tua vai avançando inclusive a relação a relação dos portugueses com os índios mostra isso claramente o primeiro se o português oferecesse ouro e prata o índio não ia ter interesse nenhum ele tem que oferecer ferro, machado oferecer coisas que seja útil pro índio imaginou o índio o índio não tinha chance nenhuma ele não tinha cachorro ele não tinha galinha ele não tinha cavalo ele tava no nível ele tava no nível tecnológico do neidertal nem cachorro o cara tinha não é isso? escravizar os índio tiveram que trazer os escravos isso aí se eu for pensar nessa rapaz eu não sei não viu eu não sei não tem pesquisas pesquisa o que eu vou lhe dizer agora usá-lo ao grupo o Y você pode identificar de onde veio o pai o Y você é sua herda do seu pai não é isso? sim ou não? sim e a genética mitocondrial a mulher não tem Y inclusive a bíblia diz que a mulher é uma fração do homem a mulher é uma fração do homem nenhuma mulher tem Y e todos os homens tem toda a genética que contém na mulher e mais o Y então a genética inteira de todas as mulheres está nos homens e a genética que tá nos homens e faz os homens homens não existe nenhuma mulher a mulher é parte é uma fração da genética do homem não é isso? que é exatamente inclusive na criação na ciência a ordem é a ordem que tá na bíblia da criação não é isso? existe mais variabilidade de genética no homem do que na mulher mas tem uma parte do seu corpo que você só é herda de sua mãe que é a genética mitocondrial que não tá no seu núcleo que tá no organela chamada mitocôndria não é assim? é isso e como não tem mitose e meiose ela é exatamente igual e o índice de mutação dessas porra é fixo então você consegue através de progressão matemática por exemplo tem mais diversidade de genética mitocondrial na África do que fora da África existe muito mais diversidade genética entre os negros da África África subsaariana do que o resto do mundo que é uma fração de pessoas que saíram da África que se espalharam não entendeu o que eu tô dizendo Lauro? existe pesquisa disso que eu tô lhe dizendo pesquise que você vai ver aplogrupos aplogrupos de Y e de genética mitocondrial você vai ver que menos de 3% dos homens do Brasil descendem de índios e mais de 25% das pessoas no Brasil tem genética mitocondrial de índio ou seja os índios machos foram exterminados e as vaginas foram aproveitadas porque ele chegou não é isso? é eles não foram escravizados eles foram exterminados não é isso? mas as mulheres não as mulheres sobreviveram quando os escravos não tem nada a falta de capacidade dos índios mas o tráfico de escravos era muito mais lucrativo na verdade eu dei aula em Palmas que tinha índio pra caralho e eu vou lhe dizer não é o que eu sei que eu nunca fui em reserva nem porra nenhuma eu já fui mas trabalhando eu vou lhe dizer o que as índias diziam no século 21 eu não tô falando do século 18 nem 19 as índias diziam que preferiam ser esposas de um cara que todas queriam sair da reserva do que ficar lá porque como é a cultura do índio quem é que trabalha quem é que vai pra guerra quem é que se foge de trabalhar quem é que cuida da porra toda é a mulher não é isso ou não? é a mulher inclusive durante séculos existem relatos da mulher dizendo que preferia ser mulher do branco e do negro do que do índio o índio não foi exterminado por porrada tira ou nada disso ela foi exterminada pela índia porra porque o cara branco negro ele sabia que era dever dele botar a feira dentro de casa se ele não botasse ele se sentia gigouro vagabundo não é isso ou não? é isso? você tá botando a saia justa aqui porra o que? não porra você acha bonito a mulher caçar e ficar cozinhando plantando pra você? você vai se sentir na cultura do índio quem é que faz a porra da farinha que planta a função do cara é que é R.A. isso é o leão a leoa que alimenta o leão não é isso? é isso aí é verdade mas eu não sei eu não sou experto nisso isso é o que eu ouvi das índias que foram minhas alunas isso eu ouvi de pessoas que viveram essa situação se isso é verdade ou não eu não sei mas esse relato esse relato idiosicrático se repetiu várias vezes na região lá onde eu lecionei vamos voltar a pergunta do Bitcoin que já fomos nos índios se você quiser pesquise isso pesquise o número o número de homens que descendem de Y de índio e o número de pessoas no Brasil que tem genética mitocondrial de índio você vai ver que é mais de 10 vezes maior o descendente de índias do que de índios é vamos voltar lá no Bitcoin depois eu vou pesquisar esse negócio dos índios e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá